A gente tá muito ao vivo. Ao vivíssimo. Mas o que importa é que estamos juntas. E lindas. Lindas. Eu diria dois docinhos de prazer. Ai, que emoção de ver de pertinho assim. Muito, não lembrou que você era tão alta. Pois é. Nós estamos realizando um sonho. Sim, esse era um grande sonho de Bruvasse. Pois é, né, minha gente. 2020. 2020 definitivamente é um ano que tá marcado em nossas vidas. A pandemia fez a gente lembrar da importância da gente cuidar.